O jogo do esquadrão saiu aí a edição né, pra quem comprou a edição deluxe, os loucos comparam a edição deluxe E ele, uma hora após o lançamento, eles tiveram servidores fechados pra manutenção por causa de um problema grave E depois também eu quero comentar um pouquinho aqui sobre as reviews que não saíram do jogo E o porquê que muitos estão achando que isso indica que o jogo vai ser uma tremenda de uma porcaria aí né A galera já tá com muito pé atrás do jogo desde quando foi anunciado né E a gente vai comentar sobre isso Deixa o seu like, se inscreva aí no canal aqui na descrição pra você participar com o Correio Prechão 5 E vem comigo pra esse vídeo Vou falar primeiro aqui sobre as reviews, as notas e depois eu falo sobre o fato dos problemas lá do game né Acontece que o jogo, ele não teve até agora né, análises por parte da mídia sobre as notas dele O que acontece, é a princípio né, de acordo com algumas pessoas falando Não foram enviadas chaves pra ninguém né A gente tem hoje atualmente né, os jogos eles vão enviam a chave antecipada pra alguns sites E eles fazem as análises deles né E entretanto o jogo do esquadrão não enviou pra ninguém O que a galera ficou meio assim, tipo ligou um alerta pra algumas pessoas Será que é porque eles querem mascarar notas e tal né Mas calma lá, vamos lá Acontece sim casos né, eu por estar inserido meio nesse contexto eu sei Acontece em casos de que chaves as vezes não são enviadas mesmo né Eu acho que até se não me falha a memória, posso ter errado O Red Dead Redemption 2, a Rockstar não enviou a chave pra ninguém na época Eu até lembro que teve sites reclamando, se eu não me engano tá, posso ter errado Mas acontece sim casos que a empresa não envia chave e só no lançamento ali Ou depois do lançamento ali que os caras vão adicionando ali as reviews tá Isso acontece bastante Então assim, não necessariamente por não estar enviando chaves O jogo automaticamente é ruim tá Só que no caso do esquadrão isso chama um pouquinho a atenção né Primeiro que a gente já tem aquelas visões negativas desde quando o jogo foi apresentado né O que assim, embora ele realmente seja uma visão negativa eu acho meio ruim Porque a gente e a galera já entra com aquela predisposição a não gostar do jogo Isso felizmente é algo que passa assim Mas não tem muito o que fazer porque foi como o jogo foi apresentado A culpa não chega a ser nossa, mas ele foi apresentado desse jeito né Ele é muito, assim, é um jogo que veio da franquia arca né Quem jogou Batman aí né, sabe a diferença da franquia arca Pro negócio se tornar um jogo meio Fortnite Onde você tem, sei lá, os personagens, você vê a gameplay Os personagens é pulando, pulando, saltando 50% da gameplay 60% da gameplay Ele parece um sunset overdrive né E é meio estranho, realmente caso essa estranheza E aí os jogos como serviço, o jogo ser de serviço A gente lembra do Marvel Avengers, não tem como evitar Que é um fracasso nesse ponto E a gente acaba tendo essa visão ali né Uma espécie de preconceito com o jogo né Mas não tem como, é difícil não ter né E ainda, você tem isso A Rocksteady né, a Warner não enviando as chaves E por que que isso é estranho nesse caso? Por que que eu acho isso estranho nesse caso? Primeiro, a Warner, ela geralmente envia a chave dos seus jogos Tá, o Hogwarts Legacy, por exemplo Ela enviou, não, ela não envia tanto Tem algumas que enviam mais, outras que enviam menos Tem umas que selecionam mais Mas em geral elas enviam, tipo uma IGN Que é um portal muito grande, eles sempre recebem Tá, então assim, eles sempre são uma exceção mesmo E eu acho que nem eles receberam Mas, por que que isso chama atenção no caso do jogo do Esquadrão? Né, pelo fato de que o jogo, eles deram previews Né, tanto previews no Closed Beta Que eu joguei e testei, que eu achei bem morno Tanto, também, eles deram previews pra imprensa Eles chamaram a imprensa pra jogar Uma versão, acho que exclusiva do jogo Local, acho que foi lá em Los Angeles Tá, eles chamaram a imprensa Foi lá, se locomoveu pra ir lá Tá, e aí os previews do jogo saiu E você tinha muito mais gente reclamando do jogo, né Do que elogiando Tinha gente falando que, ah, o joguinho é legal e tal Pode ser uma surpresinha E muitos outros, entretanto, falando que o jogo era cansado Era chato, era mais assim Se você fosse pegar o bolo das pessoas que testaram Era mais impressões negativas do que positivas E claro, que a Warner e a Rocksteady Eles viram isso, eles ficaram de olho Então, pode ser que sim Eles não terem mandado chaves Pode ser o motivo Pra, já não no lançamento Já aparecer aquele boom de notas baixas Né, pro jogo E o jogo flopar Eu acho que isso aqui é uma medida anti-flop do jogo Outra coisa que tá acontecendo É que o jogo já entrou em promoção Em mídia física lá na Europa Eu não sei se isso tem a ver Eu não sei É porque eu não acompanho o mercado de promoções na Europa, né Mas, aqui no Brasil, às vezes acontece, né Mídia física antes do lançamento Você tem uma promoçãozinha e tal Eu não sei se isso acontece na Europa Mas isso pode ser um outro sinal, talvez Que o jogo não vendeu tanto ainda Nem pré-venda e eles já colocaram promoção Mas isso aqui, se alguém aí Mora na Europa E realmente é normal você ter promoções de mídia física Eu não sei Acho que ele caiu 30 e poucos por cento, tá De desconto Ele tá, acho que 60, 70 euros Ele caiu pra 40, se eu não me engano 50 euros, alguma coisa assim Então, se alguém mora na Europa Puder me dar essa informação Pode ser algo fora da curva Pode ser algo que realmente acontece, né Mas, esse caso das notas, né É algo que realmente chama um pouco a atenção Então, né, mas falando novamente Isso não quer dizer que o jogo necessariamente vai ser ruim Porque eles não deram chaves A gente tem casos, sim Mas, esse caso é minimamente estranho Pelo fato de que eles chamaram muita gente Pra testar o jogo E, né, acaba sendo um tanto coincidência Se for, né Os caras não gostaram tanto A mídia não gostou tanto E os caras foram lá E não deixaram, né As pessoas jogarem antecipado Por causa das notas E, segundo, cara A gente tem um caso extremamente bizarro A galera que comprou a edição deluxe Do jogo do esquadrão Simplesmente não consegue jogar o jogo do lançamento Você compra antes E você não consegue jogar antes Olha que loucura Acontece que o jogo tá tendo um bug E um bug complicado, né O jogo, quando você começa o jogo do esquadrão Ele simplesmente se completa A história simplesmente conclui Ou seja O jogo vai lá E você simplesmente zerou Você entra, loga, zerou o jogo Um bug que tava acontecendo E aí, por causa disso Eles precisaram Colocar o jogo em manutenção O perfil do esquadrão Chegou e falou Nós estamos ciência Que um número de jogadores Tá tendo um problema, né Onde você loga a primeira vez E você tem a história inteira completa E pra resolver esse problema Nós vamos realizar a manutenção Nos servidores do jogo Durante esse tempo O jogo vai ficar indisponível E esperamos levar algumas horas E vamos ali consertar Quando nós tivermos mais informações Ou seja, tá A galera não tá conseguindo jogar Por quê? O jogo do esquadrão Ele é um jogo com serviço E ele é um jogo full online Então se você quer jogar offline Você não pode Você joga online 100% do tempo Então assim Eles tiveram que parar o jogo Você comprou o jogo pra jogar antecipado Você já perdeu algumas horas ali Você gastou dinheiro E você perdeu algumas horas Por causa de um bug Né Isso porque Uma Simples decisão do jogo Que foi ficar 100% online Não custava você ter também Um modo que você pode jogar Offline Se você quiser Mesmo ele sendo um jogo foco Multiplayer Né Ele tem uma campanha Que é possível você jogar sozinho Se você quiser Então por que 100% do tempo online? Né Então É uma É um problema próprio Da estrutura do jogo Da decisão do jogo De fazer isso Né Então assim É culpa totalmente dos caras Os caras meio que Arrumaram o problema Pra eles mesmos Né O que é meio triste Pelo fato de que Pô A galera Teve gente que Teve os doidos ali Que comprou antecipado o negócio E não vai poder jogar Algumas horas Né O cara está esperando Pô Sai eu já vou começar a jogar E não vai poder jogar Claro que Eu acho que Eu não sei se essa manutenção Ela já está pronta Né Porque já foi algumas horas Esse update Não temos aqui Atualizações Em relação a isso Né Pelo menos no Onde eles postaram Há 3 horas atrás É falando sobre o problema E depois não há Atualizações Sobre o problema Não sei se já voltaram Os servidores Mas cara Isso é bem complicado Né O que está rolando Já é um problema Logo de cara De um jogo Que já está mal visto E acontece isso ainda Né O jogo entra A galera entra O jogo simplesmente Se completa ali É Loucura né E vamos esperar aí Para eles arrumarem Eles falaram que o jogo Está bem otimizado Né E isso daí Entretanto Dá um pouquinho de medo Né Só que assim Eu joguei o Closed Beta E o Closed Beta Estava normal Não tinha bugs Não tinha problema de otimização Eu não tive problema nenhum Com aquele Closed Beta Então A princípio ele realmente Está otimizado Isso daí foi um problema Ali que eu acho Que eles não esperavam acontecer E não quer dizer Que o jogo vai estar bem Está 100% bugado Mas Isso aqui é um pouco preocupante Cara É só treta atrás de treta Para esse jogo Mano Complicado Né Complicado Né Mas é isso Né É isso daí Que está acontecendo É isso daí Que eles arrumaram Para o jogo deles Né Se fosse jogo Com sistema offline Não precisaria disso Mas basicamente é isso aí Que está rolando com o jogo Do Esquadrão Tá Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo Até a próxima E tchau Tchau